Volto para as ruas de Três Lagoas para falar com o repórter Alfredo Neto. Meu amigo Alfredo, quando eu vi as imagens, eu não imaginava que isso era real. Um acidente onde um motociclista foi parar em cima de um carro. Conta pra gente. Bom dia novamente. Olá, bom dia novamente Israel. Bom dia a todos. É Israel, é a cena do caótico trânsito de Três Lagoas, onde diariamente tem acidentes de trânsito dos mais variados tipos. Quando não é bicicleta com moto, bicicleta com carro, é moto com moto, moto com carro. E assim vai indo, o cardápio é rotativo. Infelizmente, a maioria desses acidentes são causados aí por imprudência. Neste caso, esse acidente que aconteceu antes de ontem, ali no fundo da feira central, no cruzamento da rua Alexandre Abraão com a rua José Carriço Pinto, acabou deixando esse motociclista ferido. O que chamou a atenção foi a cinemática, aonde até mesmo os socorristas do Samão ficaram impressionados ao chegarem e verem a vítima sobre o veículo, esperando pelo atendimento. A moto toda destruída, com a frente ali toda destruída. O que chamou a atenção desses socorristas que precisaram ali redobrar os esforços numa noite gelada, fria, e estava ali com aquele chuvisqueiro fino para poder socorrer essa vítima. Vítima essa que era um moto entregador e estaria retornando para casa depois de uma noite de trabalho, ali por volta de 22h50. Depois desse resgate dessa vítima com algumas fraturas e também algumas lesões, foi levada para o hospital auxiliadora, a polícia militar foi até o local, registrou o boletim de ocorrência. Para a polícia militar, as testemunhas contaram que a vítima estaria na rua Alexandre Abraão, que é preferencial para quem sai do centro da João Dantas Silgueira, que vai entrar no bairro Nossa Senhora Aparecida, e o carro estaria na rua José Pinto Carriço, no sentido Feira Central, a qual teria que parar ali no cruzamento e dar a preferência para quem vem à direita. Segundo informações, o veículo Fox teria invadido a preferencial e ocasionado o acidente. Alguns contaram que a moto estaria em alta velocidade, mas é claro, um erro não justifica o outro, e ambos os condutores vão ter que aí passar, após esse boletim de ocorrência de lesão corporal, apressar esclarecimentos ali para a polícia saber o que de fato aconteceu, e aí concluiu o inquérito policial que automaticamente segue nas delegacias de Três Agosto, quando acontece o acidente, aonde acontece a vítima de sofrer lesões. O caso é passado como crime de trânsito, fica sendo registrado como lesão corporal, e a polícia investiga para saber aí os fatos, as ocasiões que se deram desse acidente, e para poder saber quem é autor ou vítima, e assim a vítima desejando manifestar criminalmente, o caso segue para a promotoria. Caso não, o caso fica arquivado. E lá na promotoria, eles entram em acordo nas pequenas causas. Agora, fica também, Israel, o alerta para os condutores de motocicletas, ciclistas, ciclistas que têm a mania de andar beirando o canteiro central, ficar atento, porque numa tentativa de ultrapassagem de algum veículo que está à direita, ou um veículo que está na faixa central e vai para a faixa da direita, e alguém tenta ultrapassar, pode acabar atropelando o ciclista. motociclistas nas esquinas, por mais que a preferencial manter uma velocidade ali segura, para conseguir fazer a frenagem, porque entre as aguas, respeito ao par, sinal vermelho, é bem difícil o caso ocorrer. E a maioria desses acidentes, Israel, são em cruzamentos, cruzamentos sinalizados, cruzamentos onde tem placas, tem a sinalização no chão. Então, infelizmente, a gente vê que a maioria dos acidentes poderiam ter sido evitados, mas, infelizmente, pelo fato humano, acabou ocorrendo, Israel. Certo, Alfredo. Alfredo, para a gente encerrar aqui a nossa pauta, com a sua participação, mais um caso está sendo investigado de um possível abuso sexual a uma menina, Alfredo. Isso mesmo, essa menina tem 10 anos, Israel. Ela estava numa escola, numa temática ali, onde as crianças conversam com uma profissional de educação para poder ali confessar, trazer à tona alguma coisa que as deixam magoadas, que elas vêm guardando. Uma tentativa de liberar ali o psicológico da criança, para que elas não sofram psicologicamente com algum trauma. Uma dessas crianças de 10 anos acabou confessando que, em fevereiro, teria sido convidada pela ex-mulher do tio para ir passar no final de semana na casa dessa família desse tio. Durante essa brincadeira numa piscina com a priminha mais nova, essa menina de 10 anos teria sido molestada pelo tio, teria passado as mãos nas partes íntimas e tentado violentar sexualmente dela com penetração. A menina disse que desde então vem sofrendo com dores nas regiões íntimas e também estomacal e que o caso ela não teria dito por se tratar ali de uma pessoa próxima e temer. Mas, ao estar ali, sendo acolhida pelas profissionais, ela se sentiu segura para revelar. Assim que foi dito, o caso foi tomado conhecimento pelas profissionais. Uma conselheira tutelar foi chamada no local. Uma conselheira essa que pediu a presença da mãe, aonde foi passada ali para a mãe as informações desse caso e a mãe aconselhada a buscar a Delegacia de Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência. Assim foi feito, a mãe procurou a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência. Caso isso, que vai ser investigado aí pela DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, e também pela Primeira Delegacia de Polícia Civil e pela Vara da Infância e Juventude que acompanha de perto o caso que foi levado aí sobre esse caso de estupro de vulnerável Israel. Certo, Alfredo. Obrigado pela sua participação. Lamentável, né, gente? Lamentável. Lamentável, né, gente? Lamentável, né, gente?